No Tag de volta aí galera, vocês tão vendo que tamo num cenário diferente, tamo com uma gurizada aqui junto, é o Mário Godoy e o passarinho aqui da Rádio Pachola. Gurizada, como vocês viram no vídeo aí, no título, a gente tem informações sobre duas possíveis contratações do Grêmio e a gurizada da Pachola vai trazer essas informações. Fala aí gurizada. Bueno, vamos lá então no Tag. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar sobre Pedro Aquino e vamos falar também sobre o nosso Nicolas de la Cruz. Começando pelo Pedro Aquino. Pedro Aquino, muitas pessoas da imprensa cogitam que pode ser o reforço número um do Grêmio pra 2021. Pedro Aquino é um jogador peruano da seleção, ele joga no León do México, mas está emprestado ao León pelo Monte Rei, que é o dono do passe aí do Pedro Aquino. Gurizada, assim ó, ele, essa situação do Pedro Aquino, lá no outubro, na janela de outubro, o Pedro Aquino ele teve muito próximo do Grêmio, se ventilou muito o nome do Pedro Aquino, mas depois de um tempo, agora até na live lá que o presidente Romeu do Fasco, a rapaziada da Grêmio TV, ele desconversou. Normal, né? Normal, os valores assustam, né? Inclusive o Renato também, um repórter, perguntou pra ele e ele falou que não tinha... Pergunta pra tua fonte, pergunta pra tua fonte, que eu não sei, tipo, não sei de nada disso, meio que ter uma desconversada também. Ficou meio pistola, né? Isso. Ficou meio pistola. Mas, cara, o Grêmio, ele desconversa sobre o Pedro Aquino, assim como o Grêmio já desconversou sobre o Bolanhos, assim como o Grêmio já desconversou sobre diversos outros jogadores. Barros, né? Até o presidente do Palmeiras, na época, falava que não, que não ia sair, um dia depois, estava desembarcando no aeroporto de São Gato Filho. É, enfim... Acontece, né? É, acontece bastante, diga-se de passagem no Grêmio. Vamos lá. Pedro Aquino. Então, gurizada, mas a informação é que o Grêmio segue confiante em ter esse jogador. Mas como é um jogador de seleção peruana, que joga no futebol mexicano, que é um futebol valorizado, que tem muitos investidores, se tem concorrência, sim, o Grêmio pode enfrentar uma concorrência por esse jogador. Mas a informação é que o Grêmio tem a confiança na contratação. E a outra coisa normal, né, Passarinho e Noteg? O Grêmio é falar que quer determinado jogador, brota 10 clubes querendo o mesmo jogador. É sempre assim, né, cara? É normal. Quantos anos tem mesmo, Pedro Aquino? Eu já falei aqui no canal, mas eu até esqueci. Meu, ele tem na faixa dos 23, se eu não estou enganado, o Pedro Aquino, 23 anos, jogador que é novo, tem valor de revenda, um jogador que pode, sim, na sequência, ser, digamos assim, um valor para o Grêmio revender. Trazer o investimento que o Grêmio provavelmente vai fazer por ele, né? Exato, exatamente. Seria uma promessa, digamos assim, né? 23 anos, é um cara novo, né? Sim, total, total. Outro cara, meu, até não estava na pauta, mas o Caicedo. Caicedo, cara, é um equatoriano de 19 anos, que foi também falado na janela de outubro, né, Noteg. E, cara, a princípio é um jogador que está sendo negociado com o Manchester United pelo Independiente Del Valle, clube do Equador. É um jogador que também é de seleção equatoriana, também foi vinculado como possibilidade de uma contratação do Grêmio agora para o mês de janeiro, mas também é um jogador que agrada o mercado europeu por ser muito jovem. E 19 anos ele é mais jovem ainda que o Pedro Aquino, então, probabilidade gigantesca dele reforçar o Manchester United nessa janela aí que está se aproximando. Não, e joga muita bola, assim. É bom, eu já mostrei até, ó, se eu não me engano, já tem até vídeo aqui no canal sobre o Caicedo. Eu já tinha falado sobre ele, já, mano, falei muito sobre ele, porque é um jogador que eu mesmo queria mais ele do que o Pedro Aquino. Porque, cara, 19 anos... É muito moleque, né? 19 anos é... Além de ter uma revelação, cara, que... Uma joia de base. Fazer grana daqui a pouco, né? Sem dúvida. Ganhava título aqui, daqui a pouco já ia sair para a Europa, tá ligado? Já faz uma grana, né? É, valoriza, valoriza muito. Cara, então, essa é a questão. Pedro, o Caicedo, o Moisés Caicedo, 19 anos, jogador do Del Valle, que está indo para o Manchester United, realmente, cara, é jogador de mercado europeu. O Grêmio deve ficar, nesse caso aí, de mãos abanando. É, por último, e aí, Nicolas Dela Cruz, jogador que, meu, irmão do Carlos Sanches, né? Aquele carequinha, bom de bola, que a gente se acostumou a ver no Santos. Que estava no Santos, né? É, mas que, cara, na verdade, teve uma grande passagem pelo River Plate. É considerado pelos torcedores do River um ídolo, né? Teve em grandes conquistas do River. O Nicolas Dela Cruz, irmão dele, irmão mais novo, jogador uruguaio. Também foi, agora, recentemente, especulado com possibilidade de contratação do Grêmio. A verdade aí, sobre o Nicolas Dela Cruz, é que ele, sim, de fato, foi oferecido à equipe do Grêmio. E está sendo oferecido por empresários ao Grêmio, mas também é outro jogador que tem um contrato com a equipe do River Plate. Até a metade do ano de 2021, pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Mas, cara, é um jogador de potencial, é um jogador que é conhecido, sim, na América do Sul inteira. E, também, se o Grêmio quiser esse jogador, vai ter muita concorrência. Então, um jogador de grande potencial, vamos ver os próximos capítulos. Mas, a informação é que, sim, ele está sendo oferecido para o Grêmio. E não é, assim, ah, uma vez aqui, a colar. Não, é direto. Não, é tão velho também, né? Não, garoto, garoto. Meu, o Delacruz, nessa faixa, entre 20 e 25, acredito, meu, o Delacruz, que tem na faixa do Pedro. 23, 24 anos. Agora, até é bom explicar para a galera, que a gente não está com as idades, não estou pesquisando o celular. Mas, meu, o Caicedo é 19, o Aquino é faixa de 23, e o Nicolas Delacruz também, 22, 23 anos. E, mais do que nunca, quem sabe faça ao vivo, né, Delacruz? E, mais do que nunca, mais do que nunca, é a época do ano onde abre a janela de transações, enfim, transferências de chegadas e de saídas. E, agora, começa a lista, né? Daqui a pouco, vai estourar a lista, lista de jogadores que o Renato, né? A suposta lista que o Renato, todo ano, nem a suposta, porque ele já disse que larga a lista. Ele já falou, né? A famosa lista de jogadores. A lista é grande, a lista é grande. E tem que ser, cara, e tem que ser grande, não adianta tu fazer uma lista de 5 jogadores, tu tem que ter opções, tu tem que ter plano A, plano B, plano C, tu tem que ter jogador. Não adianta tu largar uma lista, presidente Romil, de 5 jogadores, e aí tu não consegue trazer nenhum deles, como é que tu faz? Não tem o que fazer, né? 23 anos tem o Nicolas Delacruz. É novo, é novo, é novo. Vamos no Aquino, vamos no Aquino também. Pedro Aquino, eu acredito que seja 25, mas... É por aí, mas, cara... Ou até menos, cara. Acho que até menos, vamos ver, ó. 25. 25. 25. 25 o Pedro Aquino, 23 o Delacruz, e o Caicedo é 19, que eu tenho certeza. Bah, agora eu vim, hein? Bah, agora eu vim, hein? Não, peraí, peraí. Pegou o Caicedo dos 30 e pô. Bah, o Caicedo é aposentado já. Moisés. Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. Ali, ó, já apareceu de cara, ali, ó. 19 anos. 19 anos, 19 anos. Nossa, acabou de completar. Bah, agora o passarinho ficou gelado, né? Ah, eu sei que é 19 e não vai. Acabou de completar. Acabei, eu cravei aqui, ó. 19 anos, dia 2 de novembro. Então, cara, é um jogador muito novo. Nossa. Muito novo. Uma promessa. Promessa, é verdade. Mas, então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Essas foram as informações, como a gente falou. Mano, começou agora a ter as especulações. Vai ter muita lista ainda. Pode ser, cara. Óbvio que vai ter jogadores, vai ter 10 jogadores e, de repente, vai vir um pro Grêmio. Mas a gente vai estar trazendo. E eu peço que vocês também acompanhem o canal dos caras aqui, mano. Rádio Pachola. Que, mano, é conteúdo de qualidade e eles trazem bastante informação também. Se parceiro, então, se inscreve. Deixa aquele likezão. Que a gente está sempre se ajudando aí. Que a gente vai aparecer sempre no canal do outro. Fechou? Tamo junto. Forte abraço. Nós esperamos a lá. Bom, rapaziada. Valeu. Se inscreva no Motec também, hein. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.